Música O marco civil da internet estabelece os direitos e os deveres de cidadãos, empresas e do governo em relação ao uso da web. Este foi o tema do seminário promovido pelo IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público, com patrocínio das empresas Google e do Mercado Livre. O evento foi realizado no auditório do IDP. Autoridades nacionais, empresários, professores e estudantes participaram do debate. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ressaltou a importância de envolver a sociedade nessa discussão. O Ministério da Justiça deu um passo importante no que diz respeito a pensar um projeto e está discutindo isso com a sociedade, com a comunidade de internautas, com todos os envolvidos nessas matérias. E eu acho que o debate acadêmico é fundamental. Professores entendidos, interessados, pessoas que praticam essas atividades, estarão então exercendo esse seu direito de opinar, de trazer ideias, de realmente lograr uma disciplina funcional do sistema. Após 15 anos de acesso à internet no Brasil, a web terá regras básicas de utilização no país. O projeto de lei está sendo definido pelo Ministério da Justiça e com participação da população. O que o Ministério da Justiça quer com esse projeto de lei é discutir esse marco civil, discutir bases desse relacionamento internet com a sociedade, com os provedores, a fim de permitirmos um território livre, e sempre seguirá livre, mas regulado, mas com algumas regras básicas de funcionamento, em benefício de toda a sociedade. E a melhor maneira para fazer um projeto de lei como esse, remeter ao Congresso Nacional, é legitimá-lo pela participação social. Felipe de Paula, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, apresentou detalhes do projeto de lei. O texto deve ser enviado ao Congresso ainda em 2010. A ideia é que a gente feche, a partir do dia 23 de maio, a consulta pública, o debate público, a partir daí faça a maturação que o governo tem que fazer num projeto desse, e que envie para o Congresso o mais rápido possível. Então, no fim ainda desse semestre, ou no início do semestre que vem, e a partir daí começa uma batalha positiva, também construtiva, dentro do Congresso para aprovar esse texto. O IDP também recebeu convidados internacionais, o especialista em TI do Chile, Carlos Magliona, e o professor da Universidade de Harvard, William Fischer. Eu destacaria a palestra do Dr. Fischer, que ele coloca a necessidade de se modificar aquilo que nós conhecemos hoje, como os parâmetros de direitos autorais. Ele deu a ideia de um imposto único que todos pagariam, e eu achei bastante interessante, porque seria a única maneira, talvez, que nós teríamos hoje de ressarcir o direito autoral, sem inibir ou coibir a internet. Representantes do Google e do Mercado Livre também fizeram contribuições ao projeto de lei. A questão principal, para nós, que o Marco Civil traz, é uma segurança jurídica para a atuação do Mercado Livre e de outras empresas de internet. Até então, a falta de regras claras quanto à atuação dessas empresas gera a possibilidade de decisões bastante diferentes, bastante dispares na esfera judicial. Aqui, o que nós buscamos é uma uniformização dessas decisões, a partir do momento que existam essas regras claras. O Google acha que todo esse esforço de regulamentação da internet tem que ser muito cuidadoso. A gente, no primeiro momento, fica um pouco preocupado. A gente sabe que o que faz a riqueza da internet são as próprias liberdades que cada usuário tem para criar o conteúdo, para acessar o que quiser. Então, eu acho que, por outro lado, é preciso definir direitos, responsabilidades, é preciso haver as regras do jogo para garantir que ninguém tenha seus direitos violados na internet e que a coisa funcione bem. Então, o grande desafio que a gente tem desde o início é garantir um equilíbrio entre as liberdades da internet e as eventuais responsabilidades que precisam ser criadas e os direitos que precisam ser definidos. O coordenador do mestrado em Direito Constitucional do IDP, Paulo Gonê, fez uma avaliação positiva do seminário. Então, eu acho que, do ponto de vista acadêmico, o estudo dos marcos da internet, de conhecer quais são os limites, se é que podem ter limites as comunicações por meio da internet, é da maior relevância. E é muito importante e fico muito satisfeito pessoalmente e também academicamente com esse acontecimento que nós estamos sediando aqui no IDP no dia de hoje. A monitora colaboradora do IDP disse que as informações do debate ajudarão a implantar um projeto de comunicação na Anvisa. A Anvisa está com um projeto de caixa postal que vai começar a ser repassado os documentos para as empresas, os agentes regulados, através da internet, da intranet também. Então, a gente está buscando a validade jurídica desses documentos, as consequências jurídicas também, porque se você envia uma exigência via internet pela caixa postal do usuário e ele não cumpre aquilo, ele vai ser penalizado, ele pode ter algum registro suspenso e isso gera um recurso. Então, esse documento tem que ter uma certificação digital, esse trâmite de dados pela internet junto com os agentes regulados. Então, a gente veio para o seminário justamente para escutar o que tem sido debatido, essa questão da responsabilização dos usuários, dos provedores também, o que é necessário para que um documento tenha certificado validade jurídica, para que a Anvisa também se cerque de todos os deveres, cumpra com os deveres. Para que tem total segurança. Tem total segurança, exatamente. Música Música Música